Doze horas e sete minutos, meu Deus! O que a pessoa tem que fazer? Pega, pega ele! Pega ele ali! Mostra ali! Mostra ele ali, olha ali ó! Olha ali onde ele tá, ó! Saindo que ele tava arrumando um negócio aqui, maninha! Como é, mano? O que tu se sente fazendo isso, me diz? Me diz, uma pessoa passa a vida inteira trabalhando na vida, profissional respeitado! Jogado! Jogado no chão por causa do músico de maracujá, minha gente! Conheça essa pessoa desde que ele era só o maçoterapeuta! Jogado no chão, minha gente! É, mas sacanagem, não era o músico! Não, não era não! Ele tava arrumando aqui o negócio, não mostra não! Ele tava arrumando, aí ele pegou o músico, jogou lá, pegou com o seu assinho arrastado! Sim, agora eu quero saber o que é a imagem que ele vai colocar aí pra tirar isso! Ele? É, pra te poder ir pra lá! Nada, peraí! Enche a tela com ele, vai! Deixa ele aí! Fica aí rindo! Já, agora! Cabra trabalhador! Pronto! Entendeu? Que tudo é assim, televisão é feita ao vivo, meu amor! 12 e 8! Aí a gente tá com o pessoal rindo aqui, vocês vão já entender o que Ivan Nascimento tava fazendo aqui, porque Thaís Magalhães está hoje aqui no nosso estúdio pra dar a dica do Economiza Manaus! Fala aí, Thaís! Pois é, Ivan veio aqui dar uma organizada na nossa bancada! E pra você que quer participar do primeiro seminário de técnico de químicas capilares e terapia capilar, está sendo oferecido pela Lohana Cosméticos! Então corre lá no site do economizamanaus.com.br que você vai encontrar um super desconto! Olha, esse seminário acontece nos dias 30 e 31 deste mês de outubro e no Economiza Manaus está com desconto de 200 por 149 reais e 99 centavos! A Luciana tá aqui comigo porque ela vai falar do Celso Martins, que é o ministrante que vem de São Paulo pra falar desse seminário! Então, Luciana, fala aí do Celso pra gente! Então, o Celso Martins Júnior, ele é o vice-presidente da Academia Brasileira de Tricologia no Brasil e vai nos presentear com este seminário maravilhoso que vai ser realizado no antigo Legange, no Palácio da Família, né? E ele vai trazer as novidades que foram agora esplanadas no CIT, que é o Congresso Internacional que acontece em São Paulo, né? De dois em dois anos! E ele vai trazer as novidades que aconteceram, que foram os melhores artigos e trabalhos que foram apresentados lá, uma oportunidade única e maravilhosa pra quem trabalha nessa área, na área capilar, na área de estética, não perca esta oportunidade, venha participar, as vagas são limitadas, não deixe pra depois, venha e venha conhecer nossos produtos, né? Pois é, inclusive, esses produtos aqui fazem parte do que vai acontecer lá no seminário? Sim, sim! Hoje nós estamos com uma grande novidade no mercado, que são os olhos essenciais, trabalhando de uma forma diferenciada, não só no corporal, mas também na parte capilar, pra quem tem problema de caspa, seborréia, psoríase, queda de cabelo, algum tipo de estresse causado na área capilar. Então, assim, nós iremos abordar este assunto, né? No seminário será abordado, haverá também uma prática, não só no dia 30, mas no dia 31 também. No dia 30 nós iremos colocar uma prática técnica, né? Falando sobre a AMP, que é um novo conceito de alisamento pra loiro à base de tiblicolato de amônia, de AMP, né? Então, assim, hiper novidade pra quem quer sair da progressiva e trabalhar... Com algo mais natural, né? Com algo mais natural, né? Lícito, porque a amônia é permitida pela Anvisa, né? De fato e de verdade. Então, assim, venha conhecer, venha fazer parte, né? Venha conferir essa novidade no mercado. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Então é isso, não perde tempo, corre lá no economizamanaus.com.br, invista em você e com desconto no nosso site da Economiza Manaus. É isso, Márcia. Obrigada, Thaís. Muito obrigada por essa dica que você está trazendo aí para os seus espectadores do programa da comunidade, principalmente para quem visita lá o Economiza Manaus. Obrigada, Thaís. Muito obrigada. Olha, você que está acompanhando o programa da comunidade, solta a sirene aí, Ricardinho, porque uma quadrilha foi presa. Eles são suspeitos de roubar armamento, munições e dinheiro de uma loja de caça e pesto no centro de Manaus. Quem vai trazer os detalhes pra gente aqui na tela é o Bruno Cosseca. Bruno? Pois é, Márcia. No último dia 9 de outubro, uma loja de caça e pesto foi roubada no centro de Manaus. E os suspeitos são esses aqui, que foram presos pela polícia. Eles são identificados como Adenilson Costa Pereira Filho, que é o ex-funcionário dessa loja. O gerente da loja, Bruno Cristiano Santos, de 24 anos. O Manuel Lima, da Rocha. E Paulo Disseu Castro da Costa. Eles são envolvidos aí nesse roubo, né, nessa loja de caça e pesto que ocorreu no dia 9. E olha só, a gente tem aqui um grande material, olha só. No dia do roubo, eles subtraíram aí da loja 16 armas entre revólveres e pistolas, 2.600 munições, além de 7 mil reais do caixa do estabelecimento. Depois do crime, pra você que tá em casa entender, o Bruno foi até o primeiro DIP e relatou que chegava no local de trabalho quando foi surpreendido por quatro indivíduos, foi feito aí refém, foi sequestrado, colocado em cárcere. Mas, segundo a polícia, tudo isso é mentira. Junto, né, com o Bruno e o ex-funcionário ali, o Adenilson, foi eles aí que arquitetaram todo esse crime. A gente vai conversar agora com o titular aqui da DERF, de doutor Adriano Félix. Doutor, como é que vocês aí conseguiram, né, eu vou passar aqui pra esse lado, como é que vocês conseguiram aí empreender toda essa equipe, né, porque é uma quadrilha, né, doutor? É, primeiramente, logo após o suposto roubo e sequestro ocorrido no dia 9, né, nós ouvimos o funcionário Bruno e, a partir daí, nós começamos a detectar algumas informações imprecisas. Solicitamos o apoio da SEAI, da Secretaria de Segurança Pública, e conseguimos identificar os outros três suspeitos e concluir realmente que não houve um roubo e um sequestro. Na verdade, eles forjaram uma situação, né, pra furtar essas armas e munições e, consequentemente, vender pro crime organizado que atua na cidade. Agora foi também encontrado cerca de 5 quilos com um dos suspeitos de droga, de maconha, de piscanque e cocaína. Perfeitamente, essa droga encontrada, isso aí a gente percebe que há uma conexão do tráfico de drogas com roubo na cidade, né, do crime organizado. Mas, com o trabalho e o apoio da Secretaria, nós conseguimos retirar de circulação todo esse armamento que iria pra mão desses bandidos, desses criminosos, com certeza, pra praticar roubos, homicídios na cidade e prender esses quatro indivíduos. E alguns deles já tinham passado pela polícia, doutor, já eram envolvidos realmente em alguma facção ou algo do tipo? Porque essa droga e também, né, todas essas munições e armas seriam distribuídas pra alguém, né? É, o Manel já tinha mandado de prisão, já tinha sido preso por tráfico de drogas e mais um mandado de prisão agora pelo furto qualificado, pela associação criminosa e pelo tráfico de drogas novamente. Tá certo, então muito obrigado, doutor Adriano Félix, esse titular aqui da DFD. Tá aqui, né, Márcio? A gente tá vendo aqui, é muita bala, é muita arma, é droga e tudo, ó, foi apreendido. E agora esses bonitinhos vão pagar. Bruno Fonseca, para o agora. Obrigada, Bruno Fonseca, muito obrigada, que mais uma vez traz aí a representação desse trabalho feito pela delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações sob o comando do delegado titular, doutor Adriano Félix. E toda a equipe tá de parabéns por sempre trabalhar e sempre desvendar esses crimes aí e sempre trazer uma resposta à sociedade com repressão ao crime organizado também, tá? Porque o crime organizado não é só aquele que tá lá com o tráfico de drogas, com tudo, não. Qualquer crime aí que é feito com uma quadrilha e que tá aí trazendo essa desestrutura e desestabilizando a sociedade, aí os delegados e as equipes das especializadas fazem esse trabalho perfeito. Parabéns a todo mundo. 12h16, uma operação da Polícia Federal desarticulou uma quadrilha especializada em trazer drogas de Santarém pra cá, pro Amazonas. Quem vai trazer os detalhes pra gente aqui na tela? Atenção você que tá aí do outro lado. O Célio Paiva hoje cedo sair pra poder também trazer as informações pra gente e ele vai trazer esses detalhes pra gente que tá aqui acompanhando o nosso programa da comunidade pra você que tá aí do outro lado. O Célio. Olha, Márcia, a operação foi desencadeada no Pará e também aqui na capital. O objetivo realmente foi combater o tráfico interestadual de drogas, tanto no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, quanto no aeroporto também que fica localizado em Santarém. Eu estou com o delegado Gessivaldo Vasconcelos, que é que vai falar mais sobre a operação Greenload, que terminou aí, tiveram, né, vários cumprimentos de mandados de prisão preventiva, também de busca e apreensão e coerção coercitiva. Agora, delegado, o senhor falou que a operação iniciou ainda este ano, depois que a Polícia Federal apreendeu mais de 360 quilos de drogas em aeroportos aqui de Manaus e também lá de Santarém, iniciaram aí, viram que tinha algo de errado. Exatamente. Na realidade, ocorreram outras apreensões que nos levaram a essa conclusão de que havia esse tráfico interestadual de skank. Esses 367 quilos são as apreensões no âmbito, no curso de toda a operação, que se desenrolou durante o ano de 2017. Então é isso. Primeiramente, a gente detectou a situação em Santarém, que estavam enviando essas cargas de skank misturadas em peixes congelados, dentro de isopores, para as cidades do Nordeste e do Sudeste. E aprofundamos a investigação e vimos que a atuação também se estendia para a cidade de Manaus. Agora, quantos mandados foram cumpridos, tanto de prisão preventiva, quanto de busca e apreensão, aqui em Manaus e também no Pará? Foram expedidos nove mandados de prisão preventiva, sendo que desses nove, oito foram cumpridos. Um investigado ainda está foragido e a polícia está diligenciando para tentar capturá-lo. Foram expedidos ainda dez mandados de busca e apreensão e quatro mandados de condução coercitiva. Agora, delegado, a investigação vai continuar, mas vocês acreditam que o volume de drogas transportado para outras cidades do país seja muito maior? Nós levantamos suspeitas quanto à carga, no caso, embarcada pelos investigados. Fazendo cruzamento dos nomes que eram utilizados para enviar drogas que apreendemos, verificamos que havia uma grande quantidade de carga, muito maior, que foi movimentada em períodos anteriores. Então, a gente está investigando para ver as circunstâncias em que essa carga foi embarcada e transportada. Muito obrigado, delegado Gessivaldo Vasconcelos. Márcia, esses 367 quilos de drogas foram apreendidas só durante o decorrer dessa operação. A investigação vai continuar, que a PF quer tentar identificar as outras pessoas envolvidas nesse esquema criminoso de transporte de drogas para outros estados aqui do país. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. Não acaba por aí, não, porque tem mais prestação de contas. A polícia, dessa vez, a gente volta aqui para a cidade, aqui para o nosso estado. Polícia civil, porque quatro pessoas foram presas e cerca de 30 quilos de drogas apreendidos foi no Crespo, zona sul da cidade, e quem traz os detalhes para a gente também aqui na tela é o Bruno Fonseca. Bruno, conta para a gente a história. Fernando Rubens Costa Lima, Luciana da Silva Rodrigues, Márcio Renisson Façanha de Lima e Romero da Silva Nascimento Júnior fazem parte de uma facção criminosa. As prisões são resultado da ação no último domingo, quando 65 quilos de entorpecentes foram apreendidos. Dando continuidade à prisão de domingo, à apreensão de 65 quilos de droga, foi feito um acompanhamento dos alvos que estavam responsáveis pela logística dessa droga até Manaus e foi identificado o endereço no bairro Crespo. A droga foi despachada em Tefé e chegou até Manaus através de uma embarcação. Os 30 quilos de maconha do tipo skank foram encontrados dentro da casa de Márcio. Havia um carro com dois indivíduos dentro que estão presos aqui e o alvo principal que foi responsável pela logística dessa droga, tanto de Tabatinho quanto de Tefé para Manaus, estava colocando a droga na mala do carro, em volta de uma caixa de papelão para que não fosse identificado ali o entorpecentes no momento. Essa droga chegando, um quilo que seja, que chegue no mercado, ela é pulverizada, ela é dividida em várias trouxinhas e isso é um tráfico que incomoda a comunidade. Porque surgem daí várias bocadas. E várias bocadas aí surgem vários outros crimes, como roubos, roubos de celulares, que usuários vão roubar celular da população nos ônibus e vão até a bocada para trocar por trouxinhas de maconha. Existem os homicídios, a disputa por território. Todos foram levados à sede do DENARC e autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Em seguida vão passar por audiência de custódia. Tu pode até escapar de uma, mas não escapa de tudo, não. A gente vai para o intervalo, são 12 horas e 21 minutos. Vamos ver essas imagens aí de mais uma prestação de contas também da Delegacia Especializada em Repressão ao Crime Organizado. Parabéns à equipe de investigação e aos delegados. A gente volta já já. Parabéns à equipe de investigação e aos delegados. Parabéns à equipe de investigação e aos delegados.